sobre ela, vamos analisar a ela ó, sobre ela, vamos analisar a ela ó, você vê que ela já segurou nos dois lugares já segurou aqui, segurou aqui ou seja, ela tem experiência ela já deve ter capotado aí uma centena de vezes nessas lanchas da vida né, ela tá ligada que o bagulho não pode machucar então, é isso, ó outra coisa interessante aqui, o dono da lancha, Bob veio pegar o óculos dele, mas se liga no comportamento Jedi de Jennifer, que é a mais experiente aqui, ela tava com a mão no óculos, não sei se vocês repararam olhando pra frente, e aí Bob vem lá de trás, pressentindo que Bob veio pegar o óculos, ela tira a mão e evita o contato físico com o Bob a gente não sabe ainda por que, e a gente não vai analisar isso aqui nesse vídeo, tá fica pro tema aí de uma outra conversa mas, vamos seguindo é... vamos olha aqui, esse é um detalhe interessante Bob foi tentar orientar Kelly, que é principiante a prender a mão aqui por isso que eu acho que ele é o dono do barco entendeu que ele conhece o barco nessa entranha aqui, no banco tem um negocinho pra segurar e ele veio lá de trás, né, solícito pra... que é impressionante a capacidade desse bicho, né, de tipo... de analisar capacidade de análise é muito bom, cara ah, colocar a mão ali, porque ela tá de bobeira ela tá achando que tá tudo maravilhoso e a vida não é assim, dentro de uma lanche é bom que você se... a vida não é assim, dentro de uma lanche então, de... ó, liga uma live aí no... no Insta Jennifer foi orientada a botar a mão ali ela coloca aí a mão de alguma forma, prende e machuca tá vendo aí? tá achando que é que é aí que acontece aí tu quer que eu estou em internet daqui, né que bicho transmitindo pra ti transmitindo pro YouTube transmitindo pra Twitch parece com Jennifer Jennifer, na hora, para o que ela tava a proteção dela aqui larga tudo e vai falar com o Kelly dizendo Kelly, minha filha fica ligada porque você ainda pode se machucar muito rindo, mas foi uma fraqueza que me deu vamos seguir então, vamos lá ela segurando meu Deus, cara o que que tá acontecendo com o Kojak isso é importante a gente perceber o Kojak já tá tendo uns bons solavancos e Kojak só quer saber de acelerar tá ali com a mão esquerda e mão direita pra frente e pra trás e a lancha nunca diminui certo? isso é uma coisa que me incomoda demais nesse vídeo que ninguém desses caras a outra coisa interessante a Bessa pra reparar o Wellington que era o rapaz de blusa azul por acaso ele não é um playboy de lá o cara ele preferia tá comendo um milho verde lá na barraquinha do seu Zé lá na pracinha aqui da igreja da cidade lá que ele veio lá de Minas mas ele tá aqui rapaz nessa lancha então ele sentou ele de alguma forma ele entendeu que não era pra ele estar aí sentou e tá pressentindo alguma coisa ele é sensível tá mas o que que é interessante a gente ver ninguém nenhum desses filhos da puta botaram a mão no ombro de o Kojak ou deram um tapa na careca desse filha da puta e disseram amigo diminui essa porra não tem ninguém com pressa aqui não amigo a gente tá aqui pra curtir o passeio entendeu do meio ele esqueceu não ninguém falou isso uma outra coisa muito interessante nesse frame parado aqui a gente perceber que todos os óculos escuros estão certinhos na cabeça isso também é uma coisa legal desse vídeo a gente analisar isso porque o cara pegou o óculos dele lá no final do vídeo eles vão estar bem diferentes do que agora tá então vamos seguir bob 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 Jennifer até ajeitou o óculos ela tá segurando na esquerda tá segurando aqui um pouco e aí começam os solavancos essa parte começa com um pouco e dá aquela aquela situação meio desconfortável terceiro solavanco que tipo ninguém fala nada que só quer saber de aumentar porque que essa mão dele aqui ó no manche já não desligou essa lancha já não parou com tudo caralho olha a cabeça de Jennifer aqui já querendo tocar a lateral da lancha tá todo mundo de óculos ainda certo mas esse é o primeiro grande solavanco a gente tava vendo os outros foram pequenos esse é o primeiro solavanco o que acontece já perdemos o óculos olha ele aqui óculos óculos de Kelly e ela já se machucou ela já deu uma cabeçada boa aqui vamos dar uma voltadinha rapidinho pra gente ver essa cabeçada de Kelly ó ela deu um sorrisinho Kelly tá muito vulnerável ali também aí o óculos já caiu Jennifer se perdeu aqui não foi bom pra ela também foi um solavanco grande cojá que já tá no 45 graus aqui tendendo pra 60 a coisa tá feia você olha aqui essas espumas aqui atrás olha a velocidade que esse animal tá lá atrás Wellington só pensando no milho agora já tá pensando em como é que ele vai se desculpar com Jesus Cristo né porque tá todo mundo sabendo que daqui é a morte vamos lá vamos seguir agora aqui a gente vai pausar vai ver calma calma ó aqui ó pescocinho de Kelly isso aqui já vai dar uma fisioterapia braba né isso aqui ela vai ter que cuidar com bastante cuidado com atenção especialista isso aqui já deu um probleminha aqui pra sempre tá olha o óculos de Jennifer já tá começando a sair Jennifer ainda tá na cautela tá se segurando bem desde o início né que a gente sabe que não é a primeira lancha dela Kojak ficou em pé aqui mas olha o que que vai acontecer com Kojak boom nossa nossa isso é pronto o óculos de Jennifer o óculos desse senhor aqui que eu já nem lembro quem ele ama acho que é Bob o dono pra ver que eu tava aqui né na cabeça dele ó ó volta ali um pouquinho volta ali um pouquinho pra ver o Kojak óculos de Jennifer volta ali um pouquinho pra ver o Kojak mas olha o que que vai acontecer com o Kojak boom nossa senhora nossa senhora isso é pronto óculos de Jennifer saiu o óculos desse senhor aqui que eu já nem lembro o que acho que é Bob o dono da lancha também já não tava aqui né na cabeça dele ó óculos de Jennifer vai embora esse aqui a gente não tem mais tá os outros podem até quebrar o bicho sabe exatamente o momento pra fazer todas as pausas pra comentar quem é o óculos de quem pô esse de Jennifer vai voar ó segunda porrada dá uma dentada também aqui que ela deve ter perdido alguma coisinha vai ter que botar um postiço depois vamos voltar vamos voltar porque essa parte é realmente muito importante ó segurou quica quicou primeiro baque segundo baque nossa essa deitada de Kojak ele vai direto com a cabeça aqui e a gente vai ver depois ele levantando que é muito muito legal ver Kojak levantando ó aí que ele atrapalha a primeira coisa isso daqui ó essa cena daqui deixa eu ver se eu consigo parar tá porque tá muito rápido ó ó rodou pra mim eu faria um quadro eu faria um quadro e botaria na minha sala que isso aqui pra mim sei lá cara é a melhor coisa que podia ter acontecido nessa mãozinha pro alto aqui é a de Jennifer que ela tava muito bem presa só que Kelly veio passando rodo quando Kelly caiu pra cá junto com Kojak Kojak veio direto pra cá pro chão mas Kelly veio passando o rodo na Jennifer ó olha o que vai acontecer com Jennifer ela tava presa mas ela dá uma dentada na lateral ó perdeu o dente ali e veio Kelly chamando ela o Kojak o Kojak caindo é foda o que a gente vê eu estou me snorkeando Jennifer a experiente tá tranquila perguntando se tá tudo bem com todo mundo olha aí ela checa o Kojak acaricia um pouco o Kelly a moça coadjuvante ali também deu sorte de dar uma fila pra ela e Jennifer viu que o cara que mais sofreu foi Kojak merecidamente porque realmente o cara é um inconsequente totalmente irresponsável o Elton lá atrás totalmente arrombado ó pensando muito porque que ele tá aí entendeu chamou o cara da outra lancha e Kojak bom Kelly tá nossa a Kelly tá passando mal e Kojak tá no chão a gente vai ver quando ele levantar tá pra mim a parte mais importante do filme nossa ela tá transformada tá sombrando o nariz dela meu Deus do céu aí eu vim do lancha Bob e desliga agora ele desliga essa porra primeira atitude decente desse vídeo aí claro tem Jennifer aí tentando ajudar as pessoas e tal só o estilinho que deu no pescoço ali já viu cara é we need help alguém tá dizendo certo ajeita ali o biquíni afinal de contas estamos filmando né pessoal e o que é que pensa nisso vamos ver o que acontece com o Kojak se eu tivesse pelado eu não ia reparar que eu tava pelado você vê que Jennifer tá preocupada com ele esse cara era do boné ele voltou com a cara toda sangrando tá com a cara ruim e o Kojak ele não levantou esse acidente nunca foi bom pra ninguém agora vem Kojak botou a mão se liga no walk 10 levantou ele dá uma olhada atrás não sei porquê talvez pra pedir desculpa alguma coisa agora ele vai virar e vai dar uma olhada olha como é que tá o estado meu tá todo amassado o rosto de Kojak completamente deformado ele deve ter vindo direto e dado uma cabeçada aqui nesse ferro entendeu o que Jennifer tava segurando nossa que merda olha só tá vendo aqui em cima em cima da sobrancelha dele puta que pariu tá tudo amassadinho coitado aí ele desce gemendo vocês não devem estar ouvindo o gemido dele essa ilha tá tudo travado realmente é olha só agora quem tá mais ou menos tá perguntando dos outros né o outro tem que estar lá atrás não bom gente não é não essa essa era a análise que eu tinha que fazer ó um óculos sobrou hein gente um óculos aqui ó na mão dele olha olha o rostinho dele como é que tá veio ver veio ver a câmera mas não desligou você vê ficou o Kojak no chão cabecinha do Kojak é isso aí pessoal